Música Repete, bom dia gatinha Bom dia gatinha Não, fala direito, só olha pra cá e fala direito Bom dia gatinha Fala assim, bom dia gatinha Bom dia gatinha Bom dia gatinha Fala por causa de mim, fala Por causa de mim, fala Por causa de mim É, por isso que eu tô fazendo assim, entendeu? O que você vai fazer, tia Marta? Ninguém tem paciência comigo Por quê? Por quê? Você é bagunceiro? Sou não Certeiro? Não Bora então? Onde a gente vai? Na padaria Não, comprar alface Comprar alface Você gosta de alface? Eu gosto Muito ou pouco? Muito Que tamanho Desse tamanho assim? É Você come muito ou pouco? Muito Também tá um marroquinho, né? É Muito ou pouco? Muito Por enquanto que você tá pequeno Por enquanto que você tá pequeno Depois você vai crescer Tá bom? Tá bom? Tá bom É, o que você tá fazendo aí? Tá coçando Tá coçando? Eu quero gravar Eu quero gravar Oi, garabinha Um beijo Fala tchau Tchau Tira foto Vai Pronto, já tirei Era isso? Você queria que fizesse? É O que mais? Agora O menino me para, gente Aqui Pra tirar a foto Ô meu Jesus Dá sorriso Vamos Agora onde? Aqui Solta seu rosto Abaixo de dedo Não entendi Um pentinho bom Pentinho bom? É Aquela Aquela Folha Que coça Aquela? Coça E aquela? Coça E aquela? Não E aquela? Não E aquela? Não E aquela? E aquela? Coça 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 E eu vou embora Vamos embora pra gente onde depois? No carrefour Onde? No carrefour O que que é o carrefour É? Mercado 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 Ah tá Entendi O que que você quer fazer lá no mercado? Lá no carrefour É Carrefour Eu vou comprar o vinho E cebola Você vai comer cebola crua? Cru não, né? Cru Cru é no peixe Ah tá Entendi E cadê seu pai? Não atravessa não que vem carro lá Espera aqui Me dá a mão Cuidado Espera Oi meninas Eu estou aqui com essa criança Que não Não cite nomes, tá? Não cite nomes, tá? Eu estou aqui com essa criança Que vai tomar um tapão na testa Vamos mostrar pras meninas O novo jeito de fazer uma criança Se divertir? Vai Vamos Então vai Vai Isso é o novo jeito Isso é torcer vergonha que gosta Agora Fala com elas Fala com elas Oi gente Fala você aí Oi gente Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Fala assim Meu nome é Alejandro Meu nome é Pum Peidorreiro Peidorreiro Fala assim Meu nome é Alejandro Meu nome é Alejandro 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 Fala assim Alejandro Torresmo Alejandro Torresmo Fala Fala Toicinho Toicinho Fala Fala Sabe por quê? Sabe por quê? Eu sou porquinho Sou porquinho Tchau Fala assim Mas é de brincadeira Tá? Fala Mas é de brincadeira Tá? Minha mãe tá com dó de mim Fala Minha mãe tá com dó de mim Mas eu não tô não Fala Mas eu não tô não Com dó de mim Do dinossauro Do ney Dinossauro Das oito Agora vem aqui Você vai deixar eu vir morar na sua casa? Eu vou deixar você morar na geladeira Não Você falou assim que ia me doar seu quarto O que mais? Abaixa o braço Eu vou Eu vou Eu vou te dar geladeira pra dormir O quarto, menino? Não Eu quero o seu quarto Eu vou te dar O peixe pra dormir O que que é isso aqui? É barrigo O que que você vai comer agora? Conta pra ela Papá O que que é que vai ter de comida? Mozzarella Mozzarella Papá Mozzarella 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 Vai ter geladeira Pra comer Não Fala assim Abobrinha Abobrinha Arroz Palame Arroz Arroz Feijão Pared Feijão Pared Feijão Macarrão Macarrão com feijão Salsicha Salsicha com feijão Abobrinha Abobrinha Com feijão Eu falo assim Eu falo muito abobrinha Eu falo muito abobrinha Salsicha Manda um beijo pra Valentina Não Mais 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 Um beijo Valentina Fala Não quero falar Então fala Um beijo Valentina Eu quero Eu quero falar Então fala Então você não vai sair comigo Fala assim Então você não vai sair comigo Fala assim Ele vai Ele vai Transformar Bem 10 Fala com ela Ele vai transformar Em bem 10 Mostra seu relógio pra elas Mostra Ó Agora fala assim Um beijo Valentina Um beijo Valentina Fala assim Vem me visitar um dia Vem me visitar um dia Vai ser um prazer Vai ser um prazer Traz sua mamãe E seu papai Traz a sua mamãe E seu papai Um beijo Um beijo Com Deus Com Deus Tchau Valentina Nossa Doeu até em mim Mas não foi pra ela Doer não Acho que eu vou tomar um banho Vem doeu Fala assim Ele é Hora eu get Hora eu get Não sei Tudo vermelho Tá tirando foto Tô te filmando Você Põe o tablet Não vai cair Você vai ter duas mãos Agora que eu faço Põe o ventilador Mais pro canto Ai 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 doido Pera ai Deixa ele pegar o óculos dele Ale Sabe quando tá em cima Do móvel lá Ou no quarto Das oi Alejandra Aqui ó Vai repor Vem aqui isso Vem aqui Tu te conta uma coisa Pra repor as energias Você tem que ir lá no sofá Subir no sofá E falar assim Eu sou forte Não tá não O seu óculos Tá no sofá não Tá ali ó Ali ó Vai lá No sofá E faz assim ó Eu sou forte Vai Não Na verdade ele é Eu sou forte E bobo E fez E fez A gole Ele vai até me entender Vai cair Deixa eu tomar Um pouquinho Ah é Tá fugindo Tá Peraí Tá fugindo Eu sou do marco Peraí 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 Tá me cansando Você tá tomando água De verdade Verdade Cansou? Cansou não? Vai pra batalha De novo Agora é Manda Super bem E uma aranha Deixa eu tomar Deixa eu tomar água Deixa eu tomar Não Não Aí não pode Dá choque Dá choque Não Não Mas não pode mais Se eu tomar água Você não vai Não Deixa eu comer Não Aí você vai Não 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 Tá pesado Neném Tá Eu não vai Com mais Eu tenho que soltar Eu tenho que soltar Eu tenho que soltar Não Pra nós Você não vai Você vai ficar aqui Oi gente Fala oi Oi gente Fala meninas e meninos Meninas e meninos Abaixa a mão Senão vai te ver Cabeção Gente vocês já viram Uma testa bonita Eu vou mostrar pra vocês Como a gente faz Teste de testa bonita Assim ó Tapa Esse menino aqui ó É um gato Eu vou roubar ele pra mim Vai dinossolim Já comeu? O que? Comida Já Oi Oi O que sua mãe tá fazendo? Pergunta O que minha mãe tá fazendo? Montar o meu dinossauro Ó Peraí Deixa eu montar Cá Dinossaurinho O que que é isso aqui? Pino Abaixa a mão Abaixa a mão Peraí Pronto Pronto